Já comprou presentes para esse Natal? Você sabia que existem regras sobre a tal da política de trocas? Por que nós estamos trazendo agora esse material já para vocês se organizando? Quando ganhar o presente, quando entregar o seu presente de Natal, né? Lá no dia 25, para que você saiba dos seus direitos, das regras, para que você possa aproveitar também e curtir o seu presente. Vamos acompanhar. Todo mundo adora ganhar presente, mas e quando a pessoa não acerta na escolha? Aí, o jeito é ir até a loja e trocar. Você gosta de ganhar, mas você tem uma dificuldade, por exemplo, de gostar? Sim. Eu não gosto de provar roupa, então eu já vejo ali, deu e não, passo para frente. Questão de prazo, cada loja é um prazo para troca, é importante ver sim. Para evitar ter dor de cabeça, os consumidores devem ficar atentos. De acordo com o Procon, os lojistas não são obrigados a efetuar a troca. Por isso, é bom perguntar antes de levar o produto para casa. Em relação às compras realizadas nas lojas físicas, não há nenhuma lei, nenhuma garantia que possa ser feita a troca do produto, caso a pessoa não goste da cor do produto, enfim. E por isso, o consumidor sempre deve questionar o lojista se há uma política de troca nessa empresa, se eles possuem, qual o prazo que ele possui para realizar essa troca, né? E caso positivo, aí sim o consumidor tem esse direito, é só ele retornar com a nota fiscal, ou a etiqueta da loja e solicitar a troca desse produto. O coordenador do Procon explica ainda que no caso de defeito, a troca é obrigatória. Se tiver qualquer tipo de defeito durante esse prazo, o consumidor também pode levar ao lojista, né? E o lojista tem um prazo de até 30 dias para poder realizar esse conserto desse produto. Caso não haja a realização desse reparo, aí sim o consumidor tem direito a solicitar o dinheiro de volta, né? Inclusive corrigido, ou ainda a substituição por algum produto equivalente. E se a compra for através da internet, o consumidor tem direito de se arrepender. No prazo de sete dias, ele pode devolver o produto e receber o dinheiro de volta. A gente viu uma entrevistada ali dizendo o seguinte, Ah, quando não serve, quando não fica bom pra mim, eu passo pra frente, eu dou pra outra pessoa. Aí ela deixa de aproveitar o presente que veio carregado de boas energias e tudo mais, com aquela ideia, intenção, né? De quem deu o presente. Pô, eu quero que você use, quero que você aproveite. Então não caia nessa, aproveite aí e saiba dos seus direitos. Agora, ainda falando sobre...